Quer comprar ou vender sua conta no DeterTank Brasil? Venha para cá ou nos vendas. Compre de maneira rápida, fácil, com segurança e sem medo. Várias contas com ótimos preços. Também realizamos intermédios. Sete autorizado pela Brasil Games. Para anunciar, clique, quer anunciar e entre em contato comigo. Temos um chat para agilizar sua compra ou venda. O link do site está na descrição do vídeo. E aí, rapaziada, beleza? A Hilton aqui. Olha, pode ser que tenha alterado alguma coisa na voz. Deixa eu só dar uma subseleada aqui. Eu estava com o Hudson agora, o Hudson Mourinho do Free Fire. Ele é meu amigo. Brincadeira. E ele estava dando umas dicas, por causa que ele comprou esse microfone também. E o Serol, que é amigo dele, falou, você tem que configurar dessa forma. Eu arrumei, mudei umas coisinhas aqui da configuração do próprio microfone. Na parte de hardware, por assim dizer, não software. Vai ser outra evolução, dessa vez, na conta do Ravim. O Vitor, salve para ele. Como quem viu a evolução na conta do Menino Lu, ele é parecido de GVG do William. Ele vai fazer 60 vezes de 1K também, mano. Para vocês é outro dia, né? Por causa que a evolução do Menino Lucifer foi postada na quarta. Essa vai ser na quinta. Só que eu fiz 60 vezes na conta do William. Eu fiz 120 vezes de 1K na conta do Hudson. Vou fazer mais 60 aqui. O Hudson, pelo menos, vai pagar um iFood para mim, né? Vai fortalecer. É bom que eu não como nada. Agora eu pedi uns lanches de novo, que nem eu peguei no outro dia, comi 3 lanches. Eu falei, não. Mandei um zap e falei, oi, alguém aqui pode me salvar? Faz um filézinho de frango com ovo. Enfim. Eu vou dar um pause aqui e vou começar a fazer as recargas. Volto com tudo coletadinho, certinho, bonitinho. Valeu, falou. E é nóis. Rapaziada, voltei. Demorou um pouco porque, mano, fui comer alguma coisa. Tava foda, não vou mentir. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na conta do Ravim é antigo mais 6, viado. 5, mais 5, mais 5, mais 5. Shazam. Anel antigo mais 6. Caramba. Vamos fazer a troca das coisas aqui, então. Primeira coisa que a gente vai fazer transferência seria aqui o anelzinho, né? Desse para esse. A roupinha. Chapéuzinho. Seu chapéu vai dar muita diferença de FC. Top. Vamos equipar as coisas aqui. Aqui. Vamos pôr o cabelinho novo também, que eu acho da hora. Chapéuzinho. Antigo mais 6. Tem alguma coisa errada aqui, velho. Opa, agora que eu estou vendo. Agora, ó. Ah, o sol. O certo é esse daqui, ó. Falei, ué, acabou o mode do negócio? Como é que é? Agora sim. Vou deixar o chapéu aqui. Olha aí. 572. Subiu 4k de FC. Só. Mudou nas coisinhas. Vamos upar aqui o Xamia. Vai ter uma formiga. Nossa, essa formiga é da hora. Eu acho que o Xamia vai dar um nível só também, como de costume. Caetinha não tem nenhuma pau pau. Eu já conferi. Opa, opa. Vamos ver. Mais 2k de FC. Vamos aqui tirar a pérola de dano, né? Vale lembrar pra vocês por que tirar. Por causa que tem evento de troca. Só perdão. 6. Bonitinho. Eu esqueci de fazer o consumo. Olha, 577. Muito FC. Deixa eu ver aqui o consumo rapidinho. Comissão VIP. Tem que... Ah, tem que comprar o alto-falante pequeno. Vamos lá. Ele falou que ia pegar o alto-falante. Faltar um pouco ainda. Deixa eu comprar mais. Agora foi? Eu acho que foi. Ah, eu nem cliquei em compra, né? Ah, não. Faltou, velho. Comprar mais esse daqui. Boa. Deu. Vamos lá. Vou pegar a vermelha, né? Tá mais da hora. Ele, se eu não me engano, já tem o colarzinho. Oh, Tandini de Atacã. Vamos lá. Nossa, que diferença. Ele já tem o colar. Beleza. Top. 578. Vamos pra mais uma pérola de dano. Ele ficou full no chapéu. Ai, a coisa tá cheia. Agora complicou. Vou ter que fazer assim. Vou ter que colocar um chapéu qualquer. Vou pegar esse aqui. Sobrou umas coisinhas no correio, rapaziada. Mas não vai ter impacto na evolução. Coletou muita coisa mesmo, ó. Eita, esqueci de equipar a pérola, né? Eita, Giovana. De todo jeito, eu vou ter que fazer o seguinte. Pra não dar problema, ó. Porque senão vai voltar na mochila de novo. Vou fazer toda essa parafernália. Equipado. Ué. Ah, agora. Ah, agora. Não sei o que aconteceu. Um bug. Encontramos um bug. Eu vou ter que deletar alguma coisa aqui. Me desculpa. Vou deletar essa asa aqui. Eu vou tirar esse chapéu. Nossa, tá bugado, Viano. Ah, agora desbugou. Não. Me... Olha isso. O cara é o top 1. Sem chapéu, ele tem 582. Ah, não, mano. Tá bugado isso aqui, viado. Olha lá. Vamos tentar tirar a arma. Nooo. Eu já vi isso acontecer com o Albert. Eu já vi acontecer com o Albert. Eu já vi acontecer com o Albert. Eu já vi acontecer com o Albert. Tem que relogar. Ai, caramba, mano. Vamos fazer a fusão dos fragmentos. Ai, cara. É... Vamos fazer do colar. Olha o outro clique. Não, mano. Foi muito engraçado isso daqui. O Albert. Eu vou tomar uma água com tudo isso. Olha, pessoal. Eu optei pela versão saudável, tá? Comi filé de frango com ovo cozido. Podia estar comendo um hambúrguerão bem gostoso. Ou como minha querida dona do meu coração, carioca, fala. Vai comer um hambúrguer. Vai comer dois hambúrguer. Eu te conheço bem. Aguinha. E F2 Autopit. É, depois desse daqui chega, viado. Mano. Oh, eu tô faz quatro horas no computador só. Mas parece que eu tô o dia inteiro. Mano, isso daqui não é bom não. Eu vou sair e vou fazer uma caminhada. Pelo amor de Deus. Custou uma música. A gente toca o Spotify aqui. Bota a abertura de anime. Que não tem nada mais motivacional do que você escutar a abertura de anime pra treinar, viado. Acho que dá pra apertar aqui de novo. Eu não sei. Ah, ele pediu pra eu fazer o Deus Tic. Mano, eu vou tentar. Não prometo nada. Você viu como é que foi na conta do William. O bagulho foi complicado. Uma, duas, três, três, foi. Agora vamos aqui fazer. Mano, tem muitas tentativas. Ele também tinha fragmentos guardados, assim como o Will. Isso é muito bom. Muito bom. Tem que comprar um Ledeson mais forte aqui. Aí, ó. Meu irmão chegou. Foi fazer a boa pra nós. Foi levar a cachorrinha de casa aqui. Ela tem um ano já e tá no cio. Eles vão cruzar. Porque o meu pai falou que vai cruzar uma vez e vai castrar. Então, aí a gente vai tá doando Shih Tzus. Mano, Shih Tzu é um negócio. Rapaziada aqui da cidade gosta de ficar fazendo pra vender. Eu não cuido uma parada dessa. Tipo, fazer animal ficar procriando pra vender. Que, por exemplo, vai fazer uma vez só pra castrar. Porque não é bom. Então, manda uma dica que eu vou deixar pra vocês. E cutuquei o olho. Tá ardendo agora, sacou? Se você tem algum animalzinho, deixa ele... Por exemplo, se for fêmea, né? Deixa ter cria. Pelo menos uma vez. Porque senão, quando ficar mais de idade, vai ter gravidez psicológica. É um negócio muito foda pro animalzinho. Eu tinha uma cachorrinha que eu perdi por causa disso. A Dolly, mano. A Dolly era desse tamanhinho. Ele era de saudades. Vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui, ó. Eu vou deixar logo aqui embaixo. Ó. Esse pirulito eu vou dar no F2 aqui. Nossa, não faz nenhum via. Tá, pirulito. Ok. Boomer. Tique normal. Tique normal não é pra ir. É pra ir o Deus Tique. Vamos falhar umas de Conde aqui agora. F2, seja o que Deus quiser. Mano, Conde só falha. Papo 10 mesmo. Vocês podem ver. Vai falhar de novo. Ó. Tô mentindo? Não tô. Isso daqui. Agora, Cetro. Falhou também. Belezinha. Vamos falhar o Super Dom. Ok. Ó. Tá bom. Vamos falhar a Maia. Continua falhando. Vai só as coisinhas do final. Eita, Giovana. E agora? Falhar esse Ascendente Dom. Pior que eu acho que vai fazer 1, velho. Ah lá. Fez. Fez porque o Correio tá piscando. Colarzinho. Colarzinho não, né? Ele já tem 2. Não precisa. Falhou. Agora, bênção da Deusa. Falhou também. O Tique Louco. Agora o Tique Louco eu vou fazer. Mano, eu não fiz até agora no jogo. Mas vai ser na conta do Ravim que eu vou fazer. Porque daí ele vai me matar na GVG. Vai, amor. Vai, caramba. Vai. Mano, eu tô botando todo o meu esforço aqui. Vai. 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 Porra. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez. Eu já tentei pra caramba essa arma. Não consigo. Eu não sei o que tá acontecendo. Das armas deus que saiu, eu fui o primeiro a fazer boomer, o primeiro a fazer lança. Só que o Tique não vai de forma nenhuma, velho. Pelo amor de Deus, cara. Fez só um... Tá bugado aqui. Oxi. Eita, Giovana. Eu vou deixar assim. Ó, foi feito o dom. Agora... Tem que mandar uma mensagem aqui. O Corujic também. Agora eu vou fazer a composição. Aqui eu fiz o vídeo na... Na conta do Lu. E eu mandei esse daí, quando eu fiz a fusão. Vamos ver. Creio eu que ele deve tá bem full. 70. Falta sorte. Vai continuar faltando sorte, aparentemente. Aqui dá pra fazer ataque. Nossa, mano. Rapaziada de casa, parece um mongoloide quando tá com o animalzinho. Aqui falta ataque também. Olha, agora sim. Gostei. Aqui falta ataque também. Vai continuar faltando ataque. Aqui falta defesa. Mano, parece que de agilidade ele tá muito bem, velho. Acho que ele tá full, se pá. Ele tá full agilidade já, mano. Olha, ficou full defesa. Só ficou full ataque e sorte. Aqui. Agora desbugou. Não, não desbugou, velho. Olha, 583k. Foi a UFC final. Rapaziada, peço perdão novamente. Não vou tá fazendo combate nessa evolução. Prometo que a próxima evolução vai ter combate assim. Porque eu vou tá animado. Não é que eu tô desanimado. Eu tô um pouco cansado. Não vou mentir. Eu tô me sentindo sujo. Meu Deus, eu acordo. Primeira coisa que eu faço. Eu tomo banho, escovo o dente. Não, não é essa sequência a ordem. Eu desço, tomo café. Eu subo, tomo banho. Escovo o dente. Porque não dá pra você escovar o dente e comer uma coisa em seguida. Porque eu fico um gosto horrível. O vídeo vai ficar por aqui. Quero agradecer ao menino Vitor por ter prestado a conta dele. Ter pegado a recarga. Novamente ao menino William. Agora ferrou porque eles são dupla de GBG. Vai cair a casa pra mim. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho